Vamos lá, vamos lá, Ivan Luiz. Aonde? Aonde? Vamos pro Estados Unidos. Vamos, vamos lá. Pegar o horoscópio. Horoscópio. Ela tem que fazer show hoje à noite. Você não trabalha, tem que fazer, meu filho. Ah... Deixa eu ver aqui, ó. O Pedro Inácio, conhece o Pedro? Eu não. O primo do Mário. Conhece o Mário? Que Mário? Tem que saber o Mário. Viu? É... Os que estão pensando em asfaltar a ponte aérea de Cascavel até Foz do Iguaçu. É. Como é que faz isso? Ah, se ele põe o pelinho pra trabalhar, até que ele faz, né? Romper no mato e buraco aí nas estradas. Será que ele faz isso? Que a coragem só presta pra politicar, né? O que que é a ponte aérea? A ponte aérea é uma ponte que faz alta pra poder os aviões descer. Aí chama-se ponte aérea. Não, 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 não. Tudo bem, atentada? Tudo bem, Ivan Luiz. Você? Você vai começar hoje, né? É, mas eu tô vendo, Ivan. Você tá com a cara muito feia hoje. O que que aconteceu? Normal, né? Não. Tá frangido demais. Tá ficando assim, ó. Normal. Viu? E o Vitor continuou com o zóio no viado, não? Não, não, não. Tá ilustrial, Vitor. É, mas o que você tava falando do Jefferson hoje? É, não, mas é... Todo rapaz tira e vai. É porque ele deu uma ajeitadinha. Porque o rapaz tem que se ajeitar. Porque se ele não se ajeitar, não acha pra casar, né? Eu tô com a sobrancelha da Beyoncé. Da Beyoncé? Não, 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 não. Não sabia que sobrancelha tirada de homem era Beyoncé. Beyoncé? Beyoncé é uma cantora? É, eu sei que é uma cantora. Ah, sabe sim, Beyoncé. Ô, Beyoncé. Mas ele ficou legal assim, sabia? Fala, boa tarde, pessoal do Face. Boa tarde, meu povo do Face. Um beijo, um abraço pra vocês. Manda bastante perguntas pra nós. Não liga com o que o Ivan fala, não, que hoje ele tomou as pilhinhas erradas. Faz tempo que ele não toma mais uma de noite, ele desbendou as pilhinhas e ficou meio... Tá meio desmendorado, mas vai indo. Com a cara feia, tomando chope, cerveja, você sabe. Ele faz aquela festa. É, mas sabe o que aconteceu hoje? Só não dançou porque, ó, a velhinha dele, ó, nas lapadinhas. Estragou o aspirador de pó lá em casa, foi levar pra arrumar. Aí arrumou. Não, daí eu cheguei lá, o cara perguntou, tá com defeito? Falei, não, trouxe ele aqui pra dar uma passeadinha, né, pra ver como é que tá. Mas o liquidificador de pó não vai ficar grudado assim, tem que esticar assim, ó. Aí vai ficar mais ou menos, né, porque senão... Tem jabal hoje, não. Não fica assim, não, fazendo a careta. Ô, rainha do Botox, tem jabal ou não? Tem, posso falar? Pode. Então tá, eu vou mandar um abraço grande pro Paim da Manca e vou mandar um abraço grande pra Magazine Luiza, as meninas tá tudo escutando nós. E a Casas Bahia, né, Ivan? Nossa senhora, diz que é festa um horário desse, né? É, sim. É verdade, então, que venda bastante, vinha fazer comercial com nós, né, Ivan? Comprou, guardou roupinha lá? Não, eu não comprei nada, nunca comprei nada lá, sabe, Ivan? Ah, tá bom. Só é as meninas mesmo que trabalham lá, que assistem nós e pedem um abraço. Tá esperando na faixa, né? Sei não. Sei não, sei não, sei não. É, mas não sei não. Você mandar um abraço pro Everton Carneiro. Um abraço pro Edson Carneiro. É, ele tá dizendo aí que o programa é um show. Obrigado, como é que é o nome dele? Jefferson? O Everton. Everton, um abraço grande pra vocês. Cláudio Borges, abraço pra vocês. Tchê, legal, tchê. Sidney Rangel, mandando alusão pro pessoal de Cafelândia. Um abraço grande pro povo de Cafelândia. A terra do? Cafelândia é a terra do café. Do frango, mulher. Ah, virou frango agora? Ah, tá bom. Ah, é, 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 é. Tá, Marcelo Menegon, vocês são o máximo abração. Giovana de Souza, a Xerpinski, de Cafelândia. Um abraço grande pra Cafelândia, pra Chupim. É demais, não é chupim, é, é Xerpinski. Xerpinski. É, Giovana de Souza Xerpinski. Xerpinski. É, o locutor Cleiton. Ivan Tchê, Lulu, um grande abraço pra vocês. Obrigado pelo abraço e parabéns pela escolinha. Um abraço grande. Um abraço grande pra ele também, que tá escutando nós, né? Porque nós aqui só faz, nós só fala a coisa certa, né, Ivan? A nossa escolinha é de primeiro pros alunos aprenderem, né? Não. Você tá cansado ou não? Não, eu não canso. Tem uns dias que você tá meio com vontade de ficar dormindo, né? Mas durma se você quiser. Hoje, rapaz, pensa num cara deitado, sonhando, aquela coisa toda. Aí, às cinco e meia da manhã, o cara me liga, né? Alô, viu? Alô? Porque você não falou, vai dormir, meu filho. Tava dormindo, tava dormindo. Falei, não, tava treinando pra morrer, de certo. É, meu filho. É assim mesmo, é a vida, meu filho. De quem trabalha é nicotor de rádio, é desse jeito. Ai, meu Deus. A gente fica com essa cara de pau torto aí, né? Não, mas você só perdeu um pouquinho de sono, das três, entre as quatro. Viu? Pra você mandar um abraço pra Albuquerque Melo. Um abraço pra Albuquerque Melo. Albuquerque Melo. Albuquerque Melo. Albuquerque Melo. Não, não, não. Albuquerque Melo, então. É, lá pra cidade de Mamanguape, na Paraíba. Eita, nós. É, Mamanguape e a Paraíba, né? Na terra da Paraíba, lá. Isso, a terra da cocada, hein, Vã? Cocada. É, opa. Paraíba? Claro, a terra da cocada. É, não, não, não. Nossa senhora, é doce de coca doidado, só não come quem não quer bacalhauzada na cocada. Eita, coisa boa. Você mandar um abraço para a Idalina Parmigiane Hergensel. Um abraço grande pra Idalina Parmigiel Gringra. Como é que é? Parmigiane Hergensel. Parmigiane Hergensel. Viu? A Kátia tá dizendo que adora você. Diana Manuel adora essa parte do programa. Manda um abraço grande. Um abraço grande pra gente do Itália, o Jardim Itália. Um abração pra você também. Um abraço grande. Um abraço grande pra gente do Itália, o Jardim Itália. Deixa eu ver aqui. Bob Reis, Ivan, manda uma camisa dessa da Luzinete aí. Essa aí? Essa aqui, ó. Não tem. É? É, essa aqui, ó. Essa aí não dá pra dar presente, que é tua, né? Essa é a minha, essa eu não vou dar pra ela. Só quando o Ivan Luiz fazer, é de volta as camisetas. Pra vestir a gente aqui em Quedas do Iguaçu. Opa, então vamos fazer, né, Ivan? Mandar umas duas camisetas pra ela. O que é que você acha? Tamo com a capital. Bob Reis, agora não sei. Bob Reis. Deve ser ele, né? Ou Bob. O homem que chama Bob? Bob. É. No primeiro tinha um cachorro que chamava Bob. Você já usou Bob ou não? Eu não. A Bob de cabelo já. Já? Já. Ah, a usinete. Ah, e também, Ivan, tem que mandar um abraço pra turma de Catanduva. Você já mandou. Um abraço grande pro povo de Catanduva. Ah, não, capilante de Catanduvas. Não, eu mandei pra Catanduva agora. Um abraço grande pra turma de Catanduva, da padaria. Uma padaria de Catanduva, né? As meninas que trabalham lá. Um abraço grande pra vocês. Beijo pra vocês. Ó, a Clair tá perguntando. É uma mulher, tá? Tá, Clair. Como é... Eu vou falar, tá? Presta atenção. Estou prestando. Como é que se faz uma punheta de bacalhau? Punheta de bacalhau? Você não sabe? Tô perguntando pra você. Ah, é fácil. Só cozinhar ele, desfilhar todinho, bater ovo, bater... Punhar coco, punhar tudo. Fazer uma baita outra punheta. Desse tamanho, assim, por cima, uma camada de ovo, uma camada de coco, uma camada de ovo, uma camada de coco, leite, e aí corta os pedaços. Ivan do Céu, você come, que é uma beleza. Antigamente, o povo falava, torta, agora é uma punheta de bacalhau. Se você não conhece. E você, quando vai num restaurante, você pede isso aí. Mas antes de ficar pronto, você tem que bater a punheta. Claro, tem que bater, né, Ivan? Como é que você vai fazer as coisas sem bater? Não tem como, né, filho? Mas bocô dessa mulher, pelo amor de Deus. Calma, moça, estupir. Só a cara ganhou a linha do homem, lá. O Beto, essa assombração, rapaz, ele já tava pescando lá no açude. Ah, aí tu pensou que era um peixe, era ele. Não, tava pescando lá no açude, aí ele chega, porque essa assombração, quando você menos espera, aparece, né? Tô lá no açude, eu, mais o Ian, né, um bode cheio de peixe. Daí ele chegou assim, pescou? E você falou, não, tudo peixe suicida. Eles, você joga, né? Quero morrer esses infelizes. Isso aí não sabe o que fala, não, é surto. Beto Barreiro. Bebeu um litro e sortou as pelas. Vamos embora. Vamos embora. Viu, amanhã nós vamos arrumar uma pina de tijolo pra ele sentar lá. Não, não precisa, Ivan. Porque as cadeiras ele tá quebrando tudo. Quem faz a cama, quem faz a fama, deita na cama. Ah, então por isso que você beitou, faz hora, escorregou, bateu a bunda no chão. Ai, ai, ai. As gaiolinhas se sortou. Ah. Oi, Ivan. Não. O que que é? O que que é, o... Ah, deixa eu falar a última, que eu só tava falando fofoca, né? É. Ontem o David tava jogando lá no futebol. Caiu, quebrou a bunda. Daí o juiz... É, aí o juiz puxou o cartão vermelho pra ele, né? Ah, ele perdeu? Não, daí ele falou assim, vai me expulsar? O juiz falou assim, não. Só quero saber se é adotônico, não, né? Certo. Não, aí ele não era adotônico? É. Aí, rua. Rua, saiu corrido. A cada pergunta vem, né? Ah, Deus me livre, não é fácil, não. Vamos embora, o Tibalda. Por isso que você faz as coisas certas, né, Iva? Aham. É, pra não sair corrindo dos campos nem dos lugares. Vamos embora, Tibalda. É, ó, cinco minutos já passou, hein, Iva? Já. Não merci. Nem merci. Não merci. Não merci. Não merci, mais ou menos. É, não merci. Where do you go? De gordinho go. Where do you go? Gordinho go. Fala tchau, pessoal do Feche. Tchau, meu povo do Feche. Tchau, galera da capital. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã pro Memorar, se Deus quiser, e os anjos dizer amém. Um abraço grande pro meu querido. Deslenda essa ideia. Do Feche. Beijo. Tchau. Vamos embora, irmã. Tchau, tchau.